Olha só o tamanho desse cacto, este é antigo, bem velho, conhecido aqui por facheiro azul. Olha o azul dele, boa parte de tão velho, já perdeu um pouco do azul, mas aqui nesse ângulo dá para você ver. E esse é grande, hein? Esse é enorme, olha o tanto de braços, milhares de braços. Olha onde uma mosca pousou, ó. Facheiro azul, que encontra nas serras aqui do sertão nordestino da Bahia. Bichão é bonito, hein?